e nós e e e e e a nossa e aí gente que eu vou dar uma arrumada no negócio aqui e rapidinho peraí e não tá me ajudando muito aqui não a tela E aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou